Alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu considerava-me, eu considerava que eu comia saudável, considerava que eu comia saudável, de facto havia alguns ajustes que eu teria, que eu deveria fazer, que eu tinha que fazer, as quantidades, principalmente as quantidades no prato, daquele determinado alimento, eu não tenho essa noção propriamente, e hoje faz muito sentido. A quantidade de diversos alimentos no prato é muito importante. E você percebe também que as doenças digestivas, não vou dizer nem doenças assim, mas esses desconfortos digestivos, o tratamento é sempre a dieta. A gente toma um monte de remédio, um monte de antiácido, um monte de magnésio e misturas para apaziguar o estômago e o intestino, que está altamente irritado com os nossos hábitos, e não repara que, na verdade, o tratamento é mudar a nossa alimentação. E as pessoas normalmente vão pelo caminho mais fácil, né, porque é muito mais fácil você tomar um comprimido, parar de sentir aquele desconforto e continuar comendo sem consciência, né, sem realmente, é no modo automático. Exatamente, exatamente. Exatamente.